Tá molhando o negócio todo! Ai, coitada da cama aí, essa vontade é ótima. Oi, amores! Olha quem tá comigo hoje! Uma atriz foda, uma pessoa incrível, uma amiga que eu amo. Eu vou falar nada pra vocês continuarem com essa impressão. Não, é assim, é assim. Pra quem não conhece, a Natasha fez esconderijo com a gente, ela fez a Silvia. Fora muitas outras coisas, televisão, cinema, teatro, blá, 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 blá. Ai, que coisa chata! Vem cá, ô santa! A Patrícia, ela sabe o que a Raquel vai fazer em Paquetá? Você não tem mais o que fazer não, hein, garota? Tenho, não tenho não. A sua vida é tão chata assim que você tem que se meter na vida dos outros? Vamos falar sobre uma coisa importante. Ai, meu Deus. Vou pegar o gancho da Silvia, que eu queria falar sobre algumas coisas relacionadas a ela. Ok. Primeiro, eu queria saber de você se foi a primeira vilã que você fez. Foi. Foi a primeira vilã que eu fiz. E falando dessa história de vilã, por que eu tô fazendo assim? Porque a gente conversou outro dia sobre a questão do estereótipo da vilã. Você acha que a Silvia é um estereótipo de vilã? Não. Não acho. Eu acho que a Silvia é uma mulher super decidida, que luta pelo que ela quer e vai tirando as coisas da frente, da forma que ela pode. Como muita gente faz, né? Você se inspirou em alguém específico pra construir a Silvia? Olha, eu me inspirei em coisas, não em alguém. Porque eu acho que eu não conheço nenhuma Silvia na parte ruim dela, né? Porque na parte boa eu conheço. Ela tem muitas coisas boas. E tem sim. Mentira, tem sim. Tem sim. Mas assim, eu me inspirei em músicas, eu me inspirei em cheiros, em cores. E foi até muito legal uma coisa que aconteceu, que foi o seguinte. Eu falei em uma live aqui que eu... Antes de estrear a segunda temporada do Esconderijo, que eu fiz com a Mi, que eu falei que eu tinha me inspirado em uma música. E as pessoas perguntaram, ah, qual era a música e tal. E eu falei que eu não podia falar, porque senão eu ia estar dando spoiler. Aham. E assim, no capítulo 6, né? Que foi o capítulo que a Silvia mostrou quem ela era. Muita gente embaixo veio falando do Cobra Venenosa. E é? Era super a música que eu escutava. Quando eu lia... Eva Venenosa. Eva Venenosa. É. Eva Venenosa. É. Venenosa, ei, 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 Eva Venenosa, ei, 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 ei. Nossa, eu zero tinha... Eu nunca tinha pensado nisso. E é? Super. E aí eu sempre, sempre que eu tava lendo texto, eu ouvia essa música. E aí logo quando o sexto capítulo saiu, quando o sexto capítulo saiu, embaixo assim, no YouTube, muita gente falando da música. Eu falei, gente, tá aí, ó. Viu? É isso. Eu não sabia disso. Ela não me falou nem antes. Não falei, não falei nem antes. Mas você acha que o mundo tem muitas Silvias ou muitas vilãs? Eu acho que, infelizmente, o mundo tem pessoas um pouco piores do que a Silvia. É. Porque a Silvia, ela não se esconde, apesar dela mentir, dela ser dissimulada, ela não se esconde atrás de nenhuma máscara. Ela é irônica, ela é grossa, ela é direta. Por que que você tá rindo? Nada. Eu acho a Silvia, inclusive, mais corajosa do que todos eles, assim. Maravilhosa. Ela não se esconde, ela fala o que ela acha, né, a não ser quando ela tá mentindo, que, enfim. Ela não se esconde atrás de nenhuma persona, de nenhuma... Enquanto a gente vê muita gente por aí, que, inclusive, é um assunto que a gente tava falando esses dias... É verdade. Né, que naquele papinho de, ai, amiga... Ai, mas eu que... Ai, que almofada linda. A Silvia nunca vai falar, ai, que almofada linda. Ela vai falar assim, lhe dá essa almofada. É, é verdade. Sabe, é muito mais fácil lidar com a Silvia... Sim. Do que com essas outras pessoas que a gente vê por aí. É, mas é por isso que eu amo quando ela tem a conversa com a Malu, porque ela realmente coloca tudo pra fora e não tá nem aí. Vamos combinar. E eu acho muito melhor você saber com o que você tá lidando, né? Eu tenho até medo do que eu vou falar aqui agora. De verdade, eu vou até... Eu tô aqui pensando se eu falar... Mas vou falar... Gente, ela não falou nenhuma mentira, né? Né? Tipo... Polêmica. Não, mas... Não, mas é verdade. Você falou... Mas ela tá ali pra cumprir também esse papel de choque de realidade da Malu, né? Mas é, e foi ótimo. É, sim. Ela cumpriu meio esse papel, porque deu uma saculejada ali nessa menina. Eu também acho. Ela precisando, né? Eu também acho. É, e eu queria saber assim, em termos de... É óbvio que a gente tá falando de uma personagem que tem os seus traços de vilã, mas que tá numa websérie, que é uma coisa um pouco mais leve, tá na internet. Nem é o objetivo ser um negócio tão pesado. Mas eu queria saber assim, falando dessas vilãs mesmo, vocês que matam, que mandam matar, que não sei o quê. Pro ator, isso deve ser um processo... Deve ser um processo complicado, até porque eu acho que pro ator o grande prazer é você humanizar, né? Uhum. Independente do que vem, você quer humanizar. É porque eu lembro muito da... do papel da Lilia Cabral, que ela maltratava... As filhas. As netas. Que a filha morria... E ela maltratava as netas. As netas. Era da... É da Bahiaine Moraes, não é? Não, com a Fernanda Vasconcelos, que morria e ela maltratava as netas, que eu acho que tinha síndrome de Down. Caraca! Pode crer. E ela falava que era... era sofrido. E porque você tá gravando com uma criança também, né? Não, é. É. Deve sim. Deve ser horrível. Deve ser péssimo. Ou seja, fazer assim já tá lá. É, tá tranquila. Tá ótimo. Porque ela só fala umas verdades, que é o que ela acredita, mesmo não sendo a verdade do coleguinha, é a verdade dela. E aí mente um pouquinho pra pegar a mulher que ela tá apaixonada. Ok. Então vou pegar o gancho pra fazer uma pergunta. No amor vale tudo? Não. Não vale. Porque assim, a gente justifica as coisas que ela faz, porque ela gosta da Raquel. Sim. Mas aí eu tô humanizando uma personagem, né? Eu tô trazendo verdade pra uma personagem que eu tô fazendo e eu preciso da verdade a ela. Pra mim, Natasha, não vale. Vale tudo, sim, se os dois tão de acordo. Aí vale tudo. Mas se eu tô desrespeitando... Mas isso daí é regra de vida, né gente? Se eu tô desrespeitando o outro, aí não vale, né? É, porque tem aquela coisa dos fins que justificam os meios e não, né? Não, é bem assim, né? Não faça com os outros o que você não quer que façam contigo, né? É verdade. Eu acho que essa daí é a maior regra da vida que a gente deve seguir. As pessoas tão muito curiosas com a terceira temporada, né? O que que você acha que seria importante pra Silvia? Sei lá, pra resgatar ou pra corrigir ou não? O que que você acha que ela precisa pra... Porque acabou a temporada ela meio mal, né? Acabou ela péssima. Nossa, a mulher sentiu, né? Eu acho que a Silvia, ela tá num lugar onde a verdade dela sempre prevaleceu. Tanto que tem aquela cena dela na festa com a Sel, que ela chama ela de machinho. Então assim, calma a boca, sabe? Pelo amor de Deus. Aquilo ali pra mim foi a parte mais difícil. Porque, enfim, achei escroto. É, mas é porque aquilo reflete uma coisa que a gente fala muito. Que é o preconceito do LGBT com o LGBT. E eu achei o máximo isso também. Mas assim, achei escroto, achei, sabe? Pra ela seria importante ela ver que a verdade dela não é a verdade absoluta. Que ela pode perder, sabe? E tá tudo bem. É, e acontece. E a gente não morre por causa disso. E a gente chora, deita no sofá e chora horrores. E depois levanta e sacode a poeira e vai embora. E eu acho isso. Eu acho que ela precisa entender que ela não precisa tá certa. Ela não precisa ter esse... E que a verdade, se não é colocada de uma forma legal, ou se a pessoa não te pergunta, não necessariamente, não é só coisa assim, ah, mas eu só tô dando uma opinião. Guarda pra você. Às vezes a gente guarda a nossa opinião pra gente, porque a gente não tem que ficar machucando o coleguinha à toa. Então eu acho que é muito isso. Ela tem isso, né? De falar a verdade, o que ela acha, não sei o que. Que eu acho muito legal. Mas às vezes... É uma ferramenta usada da forma errada, né? Exato. Ah, amiga, eu tô legal com essa roupa? Não, não tá. Troca. Sempre que eu perguntar, vamos falar a verdade. Porque, né? Se eu tô querendo tá bem, eu quero tá bem. E tô contando com a sua opinião. Mas assim, se eu tô me sentindo linda com aquela roupa, Amor, caguei pra sua opinião, entendeu? Não vai ser a sua opinião que vai mudar a minha. Já tô com a minha opinião formada. Então, sabe? A nossa opinião só tem que ser colocada na hora que é pedida. Não é, ah, é só a minha opinião. Não é só a sua opinião. Se pode machucar o outro, não é. Ninguém te perguntou. É. É, você falou de onde a gente tá aqui. A gente tá na casa da Silvia. É, pois é. No sofá de Raquel. É, não. Da Silvia. Que Raquel se apropriou muito. Nunca mais levantou um ovo estalado aqui. Quero ver levantar agora. Porque, né? Deitado. Agora vai ter que ir à luta, não é verdade? É. Porque ela não vai mais poder ficar aqui. Vai ter que ganhar dinheiro pra alugar um apartamento dela, né? É verdade. Vou pra parte final. Não. É rápido. Poxa. É muito rápido. Tem que responder rápido. Ai, eu morro de medo dessas coisas. Mas tem que ser rápido. Ai, meu Deus do céu. Vambora, peraí. Tá, vai. Se não fosse a triste, teria sido? Triste. Maravilhoso. Raposa, Fiopudo ou Nazaré Tedesco? Os dois. Água com gás ou sem gás? Com gás. Morder a língua ou dar uma topada? Língua. Morre envenenada, hein, filha. Cuidado. É, né? E dói. Teatro ou cinema? Teatro. Se eu pudesse... Eu viveria só atuando. E pra terminar, uma frase, um ditado, um pedaço de uma música, alguma coisa que faça sentido pra você agora? É, não é nem ditado, nem frase de música, nem nada. É só porque eu acho que a gente tá passando por uma fase no mundo, não é só no Brasil, em que a gente... Vamos nos afetar mais com o outro. Vamos entender que não é porque o outro pensa diferente, não é porque ele tá contra a gente, sabe? A gente não tem que ir contra ninguém pelo que ele é. E uma coisa que eu acho, eu sempre achei muito absurdo, é assim, eu acho muito absurdo a gente julgar o coleguinha pelo que ele faz. Mas ok. Tipo, ai, eu saí daqui, achei essa almofada linda, fica a dica, e levei embora. Você vai me julgar por causa disso. Uhum. Ok. Quem sabe você não faria igual, não sei, né? Mas, julgar pelo que a pessoa é, não dá, né? Não dá. É... A gente não pode julgar uma pessoa pelo que ela é na essência, pelo que ela nasceu sendo, pelo que ela se construiu, pelo que ela é. E eu acho isso, assim, o fim da picada. A coisa mais triste e mais maldosa que a gente pode fazer com o ser humano, que é fazer ele se sentir mal por ele ser ele. Demais. Fica o pensamento. Mas não foi bom? Foi ótimo. Sim. Com certeza. Não, faz todo sentido. Muito obrigada a vocês por terem ficado mais uma vez. Obrigada, amiga. Obrigada, cara. A gente tem um grupo chamado Preciosas. Sim, eu era e Mirella Pisani, ok? Vamos fazer um vídeo, um dia especial. Fofocas das Preciosas contando os bastidores do esconderijo. É, a gente se encontra no máximo de duas em duas semanas pra fofocar. É praticamente uma máfia. Gente, até semana que vem. Beijo. Um beijo pra vocês.